Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas, renunciar a si mesmo, renunciar aos seus projetos pessoais, tomar a cruz e seguir Jesus. É exatamente isso que me disponho a fazer, Senhor. É exatamente o que quero fazer, Senhor. E para isso, quero deixar o fardo da raiva, o fardo pesado da mágoa, o fardo pesado do ressentimento, o fardo pesado... Quero ser mais leve, leve como Jesus, que nos disse que o fardo dele é leve.